Ô Mera, vai pra onde? Onde você acha que eu vou? Tá cheio de vara de pescar na minha mão Você acha que eu vou lá onde fazer um muro? Não Consertar um telhado? Você não tá vendo? Cheio de vara, você acha? Vamos lá, Jumenta Onde você acha que eu vou? Pescar Aham! Por quê? Algum problema? Não, nem eu Ah, eu achei que tivesse algum problema Outra coisa, só volta amanhã Tá bom Tá? Vou com meus amigos Tá bom Nós vamos pra beira do Rio Vamos pescar, tomar uma cerveja Vou levar umas amigas Tá bom Alguma objeção? Nenhuma É bom mesmo Cuidado, tá? Com o rio Cuidado por quê? Com o rio, com o sol Por quê? Você tem cuidado Fazer a tarefa do mestre de casa Direito, porque quando eu chegar Eu cheguei cansado Tomei sol o dia inteiro Fiz muita força puxando o rio dele Entendeu Você tá ouvindo? Tô Então, quando eu chegar Eu quero a casa limpa Comidinha bem feita, tá? Vou trazer os peixes pra você Limpar as escamas Tá bom E a barrigada Não vou nem limpar na beira do rio Tá bom Não vou me cansar, não Tá bom Tá? Vou tirar Você vai tirar as escamas do peixe Barrigada, essas coisas Frito E os peixes de couro Eu quero uma murqueca Tá bom Ouviu? Ouvi Tá bom, então Tchau, meu amor Te amo, viu? Tá fora Romero 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 Por isso, pegue suas tralhas De pés que vai pra praia pescar